MEGA HITS Isto é um jingle, será um jingle? Isto só pode, só pode ser um jingle! E para um jingle, sim, um jingle Até podia vir a ser um jingle! Só que não, yeah! Não, isto não é um jingle. É que não é um jingle, isto não é um jingle em parte nenhuma do mundo. Epá, porquê? Hoje em Só Que Não, mais uma visita da secretária e do diretor da MEGA HITS, Nelson Cunha, enviada cá, claro, pela direção do Grupo RCOM, Grupo Renascença. Estou a perder a conta às suas visitas, dona secretária, para dizer a verdade. Está a perder a conta, Filipe, porque estou na católica. Se tivesse tido média para entrar na pública, se calhar também conseguia fazer contas como deve ser. Eu entrei com bolsa de mérito. Deve ter entrado, deve ter. Não seja assim, a católica é privada, mas é uma boa universidade, a Filipe é uma ótima profissional. Pode parar por aí, porque eu estou cansada deste tipo de solidariedade entre os funcionários, os seus sindicalistas de um raio. Mas se eu venho da parte da direção para dar um respanete a um funcionário, os outros fazem como o Cavaco Silva, fichem-se de mortes e pronto, não dizem nada. Já que a dona secretária vem para cá queixar-se, então eu também tenho uma caixa, sabe? Eu não recebo há três meses. O que é que se passa? Não recebo há três meses? Não. Tenho a certeza? Tenho. Absoluta. Há três meses que não recebo a transferência do seu salário. A sua conta é no Banif. Olha que eles são os salafários do pior. O meu cunhado diz que aquilo está pela hora da morte do Banif. Isto os bancos portugueses já sabem. Não é. Não é o Banif. É no Barclays. Se tem conta no Barclays deve ser por isso, que eles são uns vigaristas. Não. O meu cunhado garante que aquilo está para acabar. Bancos ingleses, enfim, uma pessoa já sabe. Também não é o Barclays. A minha conta é... É no Santander e vai ver que é disso. Vai ver que é disso. Ainda ontem falei com o meu cunhado. Aquilo estava e não vai para fechar. Bancos espanhóis, uma pessoa já sabe. Não, não pode ser por causa disso que eu não recebo o meu salário da MEGA há três meses. Sabe porquê? Porque a minha conta é na Caixa Geral de Depósitos. Ah, um banco do Estado. Ui, esqueço o dinheiro, minha menina. Ficam-lhe com ele. Ainda no outro dia, o meu cunhado comentou comigo que aquilo na Caixa... É como se não... Aquilo na Caixa está... Mas é como se não tivesse. Mas pronto. Isto de bancos do Estado, uma pessoa já sabe também. Não. Por acaso, não, dona secretária. Na verdade, é exatamente ao contrário. Um banco do Estado, precisamente por ser do Estado, não pode falir. Ah, portanto, está a insinuar que o meu cunhado é mentiroso. Você saiu um cão rebelde. Não estou nada a insinuar. Você sai mesmo à sua mãe, sabe? Você tem sangue na guerra, percebe? Se a sua mãe fosse um peixe e a pescasse em alto mar para vender a um restaurante de sushi, até o momento que a fatiassem passar a gima e a estar a estrabuxar. Olha! Até a resulta. Era fritá-la em tempura e ela ali a estrabuxar. É assim. Continuo sempre a dizer porque é que não recebo há três meses. Não ficou resolvido, não é? Essa é a vossa relação, não ficou resolvido. Olha, como sabe, o meu patrão, o Dr. Nelson, diretor, um grande homem, um grande beijo repunicado, se me tiver a ouvir. É todo do mar. Percebe, surfs e o caraças, pronto. O que acontece? Ele precisou de uma prancha nova, que a longboard dele estragou-se. E então? Então, que o dinheiro não chega para tudo, Filipe. Você sabe o preço que está uma longboard. Esta juventude não sabe mesmo o que é que a vida custa a ganhar. Lá para abril, quando recebermos do Acordo Inglês, pelas emissões que fizemos lá a semana passada, a gente acerta consigo, Filipe. Agora, acompanhou as emissões especiais da Mega Rissa no Acordo Inglês a semana passada. Acompanhei, acompanhei e gostei especialmente da última, o de Lisboa. Vocês os dois estiveram muitíssimo bem. Então, mas nessa nós... Pois, eu não fui. Nem eu nem e Filipe estávamos presentes. Nem mais. Eu achei perfeito. Acho que está encontrada a forma do sucesso. Se fosse a vocês, apostava nisso mais vezes. Bom, adorava ficar aqui em Amém na Cavaqueira, só que não. Não. Tenho de comprar a cera que o Dr. Nelson pediu para polir a longboard que as ondas amanhã vão estar boas. Portanto, tem que ser lá. Passa bem. Isto é um jingle. Será um jingle. Isto só pode, só pode ser um jingle. É um jingle. Sim, é um jingle. Até podia vir a ser um jingle. Só que não. Yeah. Não, isto não é um jingle. Tchau, tchau. Tchau, tchau.